Fala pessoal, esse aqui é o empunhador, esse aqui é o empunhador para quando você vai acelerar e você quer descansar a mão Tipo assim, dá um exemplo, você dá aquela acelerada, aí quer descansar a mão, abre a mão e dá aquela descansada E esse aqui veio da China, meu colega comprou no site, para mim saiu por R$7,00, não sei como ele pagou, ele comprou R$2,00 Na hora que você quer acelerar, você puxa para cá, você puxa para cá, você quer manter a velocidade de R$110,00 Aí você faz assim, ele trava ali, está vendo aqui, ele trava, é para isso que serve, para quem viaja muito longe Viaja de uma cidade para outra, viaja muito longe, quer descansar, daí quando você chega em determinada curva, é só você puxar aqui que ele vai normal Beleza? Acelerou, quer descansar a mão, puxa para cá, ele travou, chegou em determinada cidade, chegou no trevo da cidade Só dá uma puxadinha, ele já volta normal, é para poder descansar o braço, é uma ideia legal, os elásticos aqui às vezes tem que trocar uma vez por mês Eu vou tirar isso aqui, eu só vou deixar isso aqui, só quando eu for viajar longe, eu for para a praia Ou eu for para outra cidade aí, levar alguma encomenda, uma cidade aí de mais ou menos aí de uns 150km, que cansa muito Então é uma boa ideia, só isso aqui para mim na cidade já está bom, você acelera, solta a mão, já está ótimo Mas esse daqui eu vou tirar, vou deixar só para poder estar viajando, tá bom rapaziada? Forte abraço aí, legal aí, viu? Não cansa muito a mão Glória a Deus pelas invenções, Deus da inteligência mesmo para o ser humano